Se os próximos colabores ficarem com o cheiro de sarininha, vocês já resolvem ficar com o cheiro de sarininha. Onde é que é? Onde é que é para ir? Acho que é para lá para dentro. É para aqui, não é? É, comenta aí dentro. Certo. Onde é que é?